Mas eu acho que o Buzon vai voltar mais nerfado ainda do que ele já foi nerfado lá no PTB, tá? Opa! E aí que ele dá um... Sai vivo! E vou taxar! Eu vou taxar! Se ficar na minha frente, eu taxo! Se ficar na minha frente, eu taxo! Ai, meu Deus! Oi!